Seis e cinquenta e um e eu já vou ao vivo pra Djalma Batista pra mostrar as imagens do trânsito aí numa das principais rotas pro centro de Manaus. Djalma Batista praticamente parada. Que dia de trânsito intenso hoje na nossa capital, né? A gente já mostrou vários pontos aí da cidade, zona centro-sul, zona norte de Manaus, várias, várias ruas aí, as principais avenidas que dão acesso ao centro. Então é bom também evitar aí a Djalma Batista que já está com o trânsito bastante congestionado. Nesse momento você vê imagens ao vivo aí da avenida Djalma Batista, né? De quem vai aí pro centro da nossa capital. Olha gente, o Liceu de Artes e Ofícios, Cláudio Santoro, em Parintins, cumpre uma programação comemorativa aos seis anos de existência da instituição lá no município. Durante três dias, alunos, instrutores, palestrantes e o público em geral estarão envolvidos nesse evento festivo. Vamos ver? Em comemoração aos seis anos do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, em Parintins, a Secretaria de Estado de Cultura, SEC, preparou uma programação que se estenderá durante três dias. São atividades acadêmicas e culturais que estão acontecendo na unidade do município. A turismóloga Suzane Bucão destacou a programação em andamento. Nós estamos com uma programação dos núcleos, né? De dança, música, teatro, artes visuais e audiovisual. Durante dois dias, o artista plástico Jair Jaquimont e o fotógrafo Lula Sampaio realizaram capacitação para a exposição intitulada Espaços Meu, Teu, Nosso. O público participante foi formado por alunos e instrutores dos núcleos de artes visuais e audiovisual do Liceu, além de acadêmicos e professores de universidades públicas. Essa capacitação é tipo uma curadoria, né? Que a gente vem, projeta as imagens que estão atual no Brasil e no exterior. São os fotógrafos contemporâneos, os que estão em museus, em galerias e estão expondo em São Paulo. Nesta segunda-feira, último dia de atividades, haverá sessão de cinema, roda de capoeira e o workshop Notação Musical Digital, voltado para alunos a partir de dez anos do núcleo de música do Liceu. A instituição já formou diversas crianças e jovens parintinenses de todas as idades que por lá já passaram. Ao longo dos seis anos, o Liceu de Parintins já atendeu mais de 15 mil alunos nos diversos cursos das áreas de música, dança, teatro e artes visuais. Só que esse número sobe para 33 mil, considerando os cursos de formação, capacitação e cursos livres. Olha, tem gente que descansa e tem gente que aproveita o domingo para praticar esporte. Nesse domingo, participantes de uma corrida lá na ponte Rio Negro, cartão postal aqui da nossa cidade, fizeram aí os percursos de 5 e de 10 quilômetros sobre esse forte sol aqui de Manaus. Vamos ver. Mais de dois mil corredores, parecia até um rio de gente. Também com um cenário desse, a inspiração foi o que não faltou para esses antenados com atividades físicas e qualidade de vida. No percurso, muita água para hidratar corredores de todas as idades. Entre eles, estava essa turminha especial, que fez bonito com os pais. Exercício faz bem a mente, a saúde, ao corpo, ao dia, à família, não é, Nixon? Verdade, faz muito bem. Como é que é participar dessa corrida com o seu filho? Olha, é muito animadora, é bom para ele, é bom para a família, é bom para a saúde. Para a mãe do Pedro, participar da segunda edição da Corrida Tevelar faz bem a toda a família. Então esse projeto é importante, ele é desenvolvido pelo seu Alain e assim, vem desenvolvendo a cada ano, ele vem ficando bem melhor. Na chegada, a gente com o rosto cansado, sorridente e tinha até o que já trazia seu troféu. Quem ganhou a medalha de participação, subiu ao pódio para uma foto. Primeira corrida e a minha primeira medalha, isso a gente nunca esquece. Quem correu oficialmente 10 quilômetros e ficou entre os três primeiros lugares nas categorias masculino e feminino, foram premiados com troféu e vale-compras de até 3 mil reais. Ajudando as pessoas a viverem melhor, num processo grandioso de inclusão. Nós temos muitos cadeirantes participando, com nenhuma dificuldade. Então essa corrida visa resgatar o patriotismo também. Olha gente, a gente está com uma promoção super bacana aqui no 6 Horas Notícias. É você no 6 Horas. Olha que bacana. A gente vai estar aí em vários pontos de Manaus, aí filmando o pessoal na rua. E se você aparecer, sabe o que vai ganhar? Uma outra pessoa pode trazer você aqui na emissora e você vai ganhar. Você e a pessoa ganham uma cesta, oferecimento do supermercado Ataque. A gente já tem gente aí para mostrar? Vamos começar, vamos lá. A gente já tem gente aqui na emissora e você vai ganhar. Oferecimento do supermercado Ataque. Então, você aí que apareceu no vídeo, você traz para a gente aqui na emissora os seus documentos para ganhar uma super cesta, oferecimento do Ataque. Não para por aí não, viu? A gente sempre vai estar fazendo essa promoção. Você que faz compras no Ataque, fica ligado que você pode ser o próximo vencedor. Eu vou continuar falando de esporte. A Patrícia mostrou aí a corrida na Ponte Rio Negro. E olha, gente, o lutador amazonense está há poucos dias de participar de um grande evento de MMA na Europa. E a preparação é intensa. Acompanhe na reportagem. 86 quilos, 1,80m de altura e mais de 10 lutas no MMA. Esse é o Robert Fonseca ou simplesmente Pato. O nome já é conhecido nos tatames do Amazonas. Agora começa a fazer história nos ringues europeus. Pato está com viagem marcada para a Polônia no leste europeu. Em outubro, ele disputa mais um cinturão da carreira. Na última luta, o atleta venceu por finalização em apenas 45 segundos. A preparação Fight Exclusive Night segue intensa. Falta mais ou menos quatro semanas para a luta, mas a batida de treinamento continua bem intensa. E acredito que a gente vai chegar muito bem lá para representar o Brasil e o estado do Amazonas de Manaus. Antes da luta já marcada e da conquista em junho, o lutador ficou um tempo afastado do MMA. Mas não abandonou o tatame e manteve firme os treinos de jiu-jitsu. Quando falo que você ficou dois anos parado, pensa que eu estava totalmente afastado. Eu continuei treinando, continuei treinando para a competição de jiu-jitsu. Eu lutei vários campeões de jiu-jitsu. Na caminhada, Pato conquistou fãs, admiradores e, claro, adversários. Mas ele conta com a ajuda de um companheiro de treino para vencer os obstáculos. Eu tinha um primo que treinava na mesma academia, já admirava o Pato. Aí um dia ele acabou caindo na academia onde eu trabalho. A gente se tornou amigo também. A gente acabou se tornando preparador físico dele. E a confiança de mais uma vitória não está só no amigo. Eu já me vejo com o braço erguido, vou ser bem sincero, já me vejo com o cinturão no peito, já, e trazendo, entendeu, ali na cintura. Trazendo para Manaus, levantando o cinturão. Então vai lá, Pato, e traz mais uma vez a vitória para o Amazonas. Olha, eu mostrei agora há pouco a promoção Você no 6 Horas. Bota aí a nossa telespectadora aí, a pessoa que estava fazendo compras. De novo, Gesiel aí. De repente ela não viu, né? De repente alguém que conhece vê. Bota na tela para a gente. Frisa aí a imagem dela, porque ela vai ganhar aqui uma sexta. Oferecimento do Ataque. Você que conhece essa senhora, de repente ela pode não estar assistindo a gente aí. Aí você, ela estava no Ataque, fazendo as compras e nós aí flagramos ela. Ela vai ganhar uma sexta. Passa a vir aqui na TV em Tempo, no Adrianópolis, na Rua Belém. Quem vier com ela também ganha uma sexta. Basta trazer a documentação. A gente está aqui aguardando, viu, a promoção que começa hoje. É você nos 6 Horas, tá bom? Vou de foto para encerrar o programa. Muita gente mandou foto para mim hoje na segunda-feira. Como eu fico feliz. Mostra para mim, produção, as pessoas que estavam com a gente hoje aí, durante toda a nossa programação. São 6h59. Eu volto a te encontrar amanhã, 6 horas, ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho